Olá, seja bem-vindo ao canal Perfil Global. Você não vai acreditar, mas Marcos Rocha é o marido da atriz Nívia Stelman. Nívia Stelman é uma das grandes atrizes do Brasil, ela começou a carreira como modelo, e participou de várias campanhas publicitárias e inúmeras marcas de roupas famosas. A atriz se destacou também na televisão, onde construiu uma carreira de sucesso. Nívia Stelman nasceu no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Paraíba do Sul, no ano de 1974. Portanto hoje, ela está com mais de 40 anos, mas não vamos falar de idade. Desde de novinha ela já tentava convencer seus pais, para investir, na carreira de atriz. Porém foi como modelo, que ela começou a se despontar. E ainda muito adolescente, Nívia Stelman, conseguiu um contrato com uma grife carioca. Isso foi no ano de 1990. Ela se mudou para a capital do Rio de Janeiro nesse mesmo ano, para poder trabalhar. Essa época, ela fazia ensaios fotográficos durante o dia, e cursava o ensino médio à noite. E não demorou muito, para Nívia Stelman, começar a realizar, o seu sonho de se tornar uma atriz. Pois já em 1993, ela foi contratada para atuar no seriado, Família Brasil, da Rede Manchete. Já no ano de 1996, Nívia Stelman começou a atuar, em Malhação, na Rede Globo. E após o fim de seu papel na novela, ela integrou o elenco de A Indomada, de Agnaldo Silva. A personagem da atriz nessa trama, foi um grande sucesso, e rapidamente. Nívia Stelman ganhou projeção nacional. E ficou conhecida em todo o Brasil. Após isso, participou de várias novelas da Globo, incluindo Clone, e Chocolate com Pimenta. Já em 2016, a atriz, assinou um contrato com a Rede Record, e na nova emissora, ela participou de outras novelas, como, Os Dez Mandamentos, e A Terra Prometida. Ela conseguiu ficar sempre entre as melhores atrizes da televisão. E na sua vida pessoal a atriz, foi casada, com o ator Mário Frias, o casamento durou até o ano de 2005. O casal tem um filho chamado Miguel, que nasceu do ano de 2004. No entanto, mais tarde, a atriz se casou com o empresário, Marcos Rocha, esse casamento foi no ano de 2013. O casal, está junto desde então. Eles, têm uma filha, chamada Bruna, nascida no ano de 2014. Atualmente, Nivea Stelman, mora com Marcos Rocha, nos Estados Unidos, eles vivem muito bem por lá, e não têm planos, de voltar ao Brasil. Essa foi um pouco da vida de, Nivea Stelman. Gostou do vídeo, então já deixe seu like, e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.